Música Oi! Oi pessoal, a gente tá aqui pra ir na festa da Maria Márcia Ai Zabia, hoje vai ter festa! Gente, quem tava com saudade de festa de criança? Porque não tá tendo mais festa? Eu tô tendo muita saudade! A gente hoje vai na festa da nossa amiga Sobreala Conta aqui, quantos anos a Maria tá fazendo? Acho que uns quatro, sim Quatro anos, pessoal! Então peraí, a Sofia tá levando presentes Sofia, canta aqui, pessoal, que presente é esse? Uma boneca De que será que é essa festa? Da Flora Vindois Gente, será que vai ter princesa? Vamos, elas estão muito animadas Vai, elas estão muito animadas Já chegaram! Já tem princesa! Peraí, tá? Espera aí! Eu acho que ela tá ali Oi, gente É, vamos lá falar com ela Vai, gente Fala com a Maria Tudo bem? Só não posso Olha quem tá aqui Maria Vitória Sobreia Vamos lá procurar a Maria Márcia, gente Vamos lá procurar a Maria pra dar o presente dela, Sofia? Olha, amor Cadê? Que princesa linda, Maria! Mostra aqui pro pessoal! Eu adorei o seu vestido, Maria Muito maravilhoso! Olha o presente! Olha o presente da Maria, olha! Maria, o presente da Sofia! Viu, elas não tão viajando Tu achou que elas tavam viajando, né? Não, elas vieram no aniversário A Sofia falou que tava morrendo de saudade da Maria Márcia, né Sofia? Viu, Maria? Vamos brincar muito, então? Viu? Viu? Tava, Maria! E você tá linda! Quantos anos você tá fazendo? Me conta! Quatro anos! E tem princesa na sua festa! Eu quero ver essas princesas, hein? Depois a gente vai lá ver as princesas? Vai? Então tá hoje isso! Então tá bom, depois você vê o seu presente, tá? Será que a Maria vai gostar do presente, pessoal? A Sofia tá curiosa pra saber o que é a Maria esse presente Mas depois a gente vê, tá? Vamos brincar, pessoal! Gente, olha só quem vocês encontraram na festa da Maria! É a Elza, Sofia! Hum, ficou linda! Ela é bonita, meninas? Conta aqui, ó! É mesmo no aniversário! É? Ah! A Ana não é! A Ana é diferente! Né, Bela? Eu acho que só tem uma Ana! Será? Eu acho que não é igual a aquela! Não é igual a ela! Será que ela tá diferente? Eu acho que as crianças estão felizes com as princesas aqui, hein, pessoal? É! Que gira! E eu achei que a Maria tá muito linda! Que linda! Estão todas lindas! Ó! Que vestido incrível! Isabela, você já viu os cachorros novos da Maria? Não! Olha só, Isabela! A Chanel é menor! A Chanel é menor! Olha, gente! Elas têm duas menininhas! Ô, Maria, conta o nome aqui pra gente! Qual o nome das suas cachorrinhas? Como que é o nome? Conta pra mim! Chanel e Elzinha Mingau! Chanel e? Elzinha Mingau! Elzinha Mingau! Elzinha! Gente, gente, uma delas é igual a Chanel mesmo! Não tem nossa chanel, essa chanelzinha? Olha, gente! Que fofuras! Qual que é a chanel? Será que elas sabem diferenciar? Essa aqui que é mais gordinha! Diferenciar! Olha só, Maria! A Sofia quer muito que você veja o presente que ela te deu! Sofia! Quem abre o presente é aniversariante, Sofia Macedo! Vamos lá! Vamos abrir, Maria, o presente? Pra gente ver o que é? Vamos lá! Vamos lá! Olha, uma boneca da Elza! Você já tem, Maria? Essa? Não? Olha só! Deixa eu ver! Mostra aqui pro pessoal, Maria! Ela é bonita? Deixa eu ver! Elza! Ah, eu gostei, gente! Vocês gostaram? Olha só, pessoal! A festa da Maria! É da Elza e da Ana, igual da Isabela e da Sofia! Olha que linda! Adorei! Nossa, pessoal! Ainda vai ter um lanche! Bela vai ter um lanche com as princesas! Sofia, vamos sentar pra comer? Sofia, com as princesas? Senta lá do lado da sua irmã! E você, Cici! Que lindo! Vai cair! Ai, meu Deus! Cuidado! Que linda! Nossa, hein! Essa mesa tá muito bonita, hein, Sofia! Olha! Isabela, você tá escolhendo o que você vai comer? Sofia, tem morango! Você quer um morango? A Sofia vai comer um morango, gente! Olha só, Sofia! O tamanho desse morango que você botar aqui no seu prato! Muito lindo! Isso aqui é um doce de morango, Isabela! Pode! É muito gostoso! Gente, tem bolo! Olha! Olha! Quanta coisa gostosa! Você tá fazendo um lanchinho! Sofia, me conta o que você está comendo agora! Tá gostoso? E você, Bela? Isabela! Isabela, seu pai tá te chamando! Olá! Vou pegar um pãozinho pra você! Não! Tem um pão ali! Quer que você ia ter sacado? Agora tá na hora do lanchinho, Bela! Conta aqui no pessoal! O que é que você vai comer, ó? Pizza! Hum, gente, olha! Calma aí, mãe! Sai daqui! Calma aí! Eu vou já pedir! Tem muita criança! E tem princesa! E tem bagunça, hein, pessoal! Tirar! Pega lá, Bela, pra você comer! Pode pegar! Gabela! Ah, tá muito ouvindo, tá? Calma aí! Ah, pega com a mão, Bela! Depois a gente lava a mão! Tá muito quente! Deixa eu botar, tá? Faz, tá? Vamos pegar o guardanapo! Chegou, Bela, o guardanapo! Pronto, pessoal! Agora a Bela pode comer, né, Bela? Então pega lá! Tá, mas primeiro pega a pizza! Quero um guardanapo! Quero um guardanapo! Quero um guardanapo! Sim! Quero um guardanapo! Dá um guardanapo pra mim, tá, Bela? Dá um guardanapo pra mim, tá, Bela! Dá um guardanapo pra mim, tá, Bela! Não, só tem medo! Mãe, não! Não, não, não! Prato! Eu quero um prato! Tá, quer por que eu pego! Mas tu tem quase uma coisa que não tem... Ohhh! Você quer o quê? Para querer comer o quê? Vai deixar cair! Vai comer o quê, Maria? Parabéns pra você! Eu que vou pagar o braço hoje é meu aniversário. Eu acho que agora tem brinde. E aí, Sofia, você quer brinde? Depois a gente vai mostrar o brinde, hein, pessoal? Olha, gente, olha o arquinho. É, muito lindinho. O que vocês estão catando aí? Posso saber? E tem que ter ovo. Meu Deus do céu. Branco tem vinho. Ah, isso vocês gostam, né? Suas danadinhas. Esse a tia vai distribuir a ajuda. Gente, quer dizer que vocês chegaram da festa, assim, carregada de brinde? Ah, mamãe, tá assim, ó. Meu Deus! Vamos descobrir o que tem aí dentro? Vamos. Sofia não consegue nem andar, pessoal. Olha só. Eu só sei que aqui tem uma tiaja. Hum, vamos ver, Bela. Vamos lá ver, vamos subir. Ih, tá caindo. Vamos correr pra casa pra ver. Gente, vamos mostrar pro pessoal os brindes. Não, não, não. Deixa eu ver, Bela, o que que tem aí. Vamos ver rápido, Sofia, pra mostrar aqui pro pessoal os brindes. Eu vou amar isso. O que que é isso, Bela? É uma manhã de pra cortar maquiagem. Ah, tá. Vamos pegar a outra caixa, assim, vamos já pro pessoal. Ui, abri. Ai, que legal, pessoal. Não, filho, acho que é assim, ó. Viu? Aí aqui tem uma gavetinha. Muito legal, gente. Aí elas ganharam também um caderno da Frozen, olha. Calma, Sofia, eu vou abrir, calma. O que é, Sofia? É assim, gente, eu só fiz assim, ó. Ih, Sofia, é muito duro. Não é? Ah, gente, o próximo. Aqui, Sofia. Faz assim. Vem até maquiagem dentro, olha, batom. Ih, esse, Bela, o que que é esse? Mostra aqui pro pessoal o que que é esse. O pessoal é aqui na casa. Nossa, é uma garrafa. É verde que eu vou levar pra escola. E a Sofia ganhou maquiagem. Gente, então tá bom, pessoal. Esse foi o vídeo da festa. Espero que vocês tenham gostado. Vamos dar um beijo? Vamos mandar se inscrever no canal? Se inscreve no canal, pessoal. Deixa seu like. Vai lá no Instagram e no TikTok. Tchau, 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 tchau E aí